A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, T A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, T Está faltando nove letras e também vou cantá-las R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Está faltando nove letras e também vou cantá-las R, S, T, U, V, W, X, Y, Z R, S, T, U, V, X, Y, Z